Galera! Godzilla Minus One além de ser um filmaço, estreou. E o filme bombou. Está dando uma baita bilheteria. Mas isso significa que Godzilla Minus One 2 vem aí? Godzilla vai virar do bem? Didora e Andiruz vão aparecer? Fica até o final desse vídeo. Eu sou o João. E sejam todos muito bem-vindos. Ao ST Cine. Hoje vamos explorar o incrível final de Godzilla Minus One. Se você é fã de ação, suspense e reviravoltas. Fiquem ligados. Inscreva-se. E deixe o seu like, assim você ajuda o canal. Antes de mergulharmos no desfecho emocionante, vamos contextualizar. O filme nos apresenta Kishi Tsikishima, ex-piloto kamikaze, tentando reconstruir sua vida em Tóquio. Tudo parece melhorar até que Godzilla ataca, trazendo destruição e uma reviravolta inesperada. Agora, o que faz esse final tão memorável? O plano elaborado por Kenji Noda, utilizando tanques freon e balões pressurizados, é até essa chave. A estratégia de Tsikishima para trair e distrair Godzilla cria uma tensão incrível. Chegamos ao momento crucial. O plano está em ação, e Tsikishima enfrenta Godzilla. A destruição da cabeça do Kaiju e sua desintegração no mar são de tirar o fôlego. Mas, a que custo? Aqui vem a parte intrigante. Um pedaço do Godzilla que ficou no mar começa a se regenerar. A carne regenerativa de Godzilla afundando no mar deixa o futuro do Kaiju em aberto. Poderemos ter uma sequência? E se a carne continuar a se regenerar, o que isso significa para o próximo capítulo? Uma teoria, é que esse pedaço cria um novo Godzilla, com um cérebro diferente afinal, como recuperar as memórias se o cérebro dele foi destruído na explosão? Outro gancho, são os nativos da Ilha Odo o qual não vemos eles no filme e que apenas são mencionados. Como era a convivência deles com o Godzilla nessa relação simbiótica e misteriosa? Pode ser explorada na sequência. E também, se há outros Kaijus nesse universo, como esse filme é fiel ao de 1954, o segundo filme poderia apresentar o Angiruizu um Kaiju que inicialmente é inimigo do Godzilla, mas que nos próximos filmes se torna o seu maior aliado. Ou até mesmo o próprio King Ghidorah ser o vilão no segundo filme. É isso, pessoal! Godzilla Minus One entregou um final emocionante e deixou todos nós ansiosos por mais. Com o diretor expressando interesse em uma sequência e o filme quebrando recordes, parece que a jornada de Godzilla pode não ter acabado. Fiquem ligados para mais novidades! Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Comentem abaixo o que vocês acharam do final de Godzilla Minus One. Até a próxima, galera!